Irã deflagra ataque militar inédito contra Israel O Irã deflagrou neste sábado, 13, um ataque militar contra Israel. Quase duas semanas depois do bombardeio no consulado iraniano em Damasco, na Síria, atribuído a Israel. Matéria divulgada pelo G1 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e já lhe convido a se inscrever no canal, deixar sua opinião, seu like e assista os vídeos até o final para me ajudar. Então pessoal, lamentável e muito triste essas guerras. O Irã já lançou mais de 100 drones e mísseis. Israel já começou a ser atingido e todos os países da região estão em alerta. Na noite deste sábado, 12, a missão iraniana na ONU anunciou o fim da resposta militar do país. Eram 17h40 horário de Brasília, quando o ministro da Defesa de Israel, Yoaul Galan, anunciou que um ataque de drones estava a caminho do território israelense. Sirenes soaram e explosões estão sendo ouvidas em diversas partes do território israelense, no sul, no norte, e inclusive em Jerusalém e no território palestino da Cisjordânia. Drones foram interceptados pelo sistema antimísseis israelense em Jerusalém. Agora, vários drones foram derrubados antes mesmo de entrar no espaço aéreo israelense. Jatos jordanianos atingiram drones iranianos que estavam sobrevoando o norte e o centro da Jordânia em direção a Israel. Mais de 100 mísseis foram interceptados antes de entrar no espaço aéreo de Israel, com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reuniu o gabinete de guerra e fez um pronunciamento. Netanyahu disse que o país está preparado para qualquer cenário e pediu que a população siga as orientações das Forças Armadas. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que chegou a hora de Israel ser punido e que foi um erro o país ter atacado o consulado iraniano em Damasco, na Síria, há quase duas semanas. Israel nunca assumiu este bombardeio, mas o Irã culpa o país. Este ataque aumenta muito o risco de conflito entre Israel e o Hamas escalar para todo o Oriente Médio. O ministro da Defesa iraniano afirmou que qualquer país que abra o espaço aéreo para ataques israelenses contra o Irã vai receber uma resposta firme. Líbano, Jordânia e Iraque fecharam seus espaços aéreos. A Jordânia disse que está pronta para abater qualquer aeronave iraniana que sobrevoie o país. Guerra em Israel Oito especialistas prevêem impactos do conflito no mercado brasileiro e na Bolsa. O foco mundial está voltado para a guerra em Israel após o ataque do grupo extremista Hamas no sábado, 7, e a contra-ofensiva israelense. Entre as várias preocupações do conflito, que já soma mais de 1.200 mortos em Israel e na Palestina, estão os impactos econômicos e financeiros. Segundo os especialistas ouvidos pelo Suno Notícias, o setor de petróleo deverá ser o principal afetado. A oferta pode estar em risco, a depender da expansão da guerra no Estado judaico. Veja as opiniões. Gustavo Sung, economista-chefe da Sumo Risarte Petróleo pode subir com a guerra em Israel. Como fica Selic? Primeiramente, condolências às famílias e vítimas envolvidas neste conflito. Falando sobre os mercados, os efeitos no curto prazo deverão ser limitados. Entretanto, caso o conflito comece a tomar um formato mais de guerra e se espalhar pelo Oriente Médio, aí poderemos ver maiores incertezas e consequências negativas sobre os mercados. Olhando mais especificamente sobre o preço do petróleo, hoje o Brent está subindo mais de 4% e quando temos conflitos e naquela região, consequentemente o mercado de petróleo fica um pouco mais estressado. A boa notícia é que os dois países envolvidos não são grandes exportadores de petróleo. Se começarmos a ver o envolvimento de outros países, como a Arábia Saudita, Irã e outros, aí o preço dos combustíveis poderá tornar a subir. Isso, entretanto, vai depender muito se haverá um escalonamento do conflito e os preços ficarem mais altos por mais tempo. Nesse caso, seria possível ver empresas como a Petrobras, Petróleo 4, começarem a repassar o custo para os combustíveis, impactando a inflação. Por enquanto, isso não deve alterar a política monetária. Acredita-se ainda que devem vir cortes nos juros, mas isso também vai depender do patamar do petróleo nos próximos meses. João Daronco, analista CNPI da Suno Risarte Impactos da guerra na bolsa e nas commodities Na minha visão, os dois principais aspectos que o investidor precisa estar atento sobre o conflito Israel-Ramais são a duração e a intensidade. Caso tenhamos um conflito que se estenda por um longo período, podemos ver preços de algumas commodities subindo de patamar, o que pode beneficiar algumas empresas da bolsa, e prejudicar outras. O mesmo ocorre caso o conflito escale e tome outra proporção. Entretanto, cabe ao investidor identificar o que é ruído ou fator de curto prazo e o que pode ser uma mudança estrutural. Não recomendo que investidores mudem suas carteiras pensando no conflito e nem tentando prever os movimentos do mercado. Como diz Peter Lynch, mais dinheiro foi perdido tentando prever os movimentos do mercado do que no próprio movimento. Vinícius Vieira, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford e professor na FGV. Outros países irão se envolver com a guerra em Israel? O Hamas diz que o principal fator para o conflito, entre os tradicionais, foi a dessacralização da mesquita de Al-Asca, localizada em Jerusalém e dominada pelos israelenses. Vale ressaltar que o Hamas não existiria se não fosse a insistência dos muçulmanos em não reconhecer a existência do Estado de Israel. Mas por outro lado o Hamas seria uma minoria sem apoio se Israel não perpetrasse essa política dos últimos 15 anos de expansão de assentamentos na faixa de Gaza. A região equivale a um cerco literal em uma área como da zona sul à zona norte de São Paulo, com 2,5 milhões de pessoas e com severas limitações a itens básicos, como água. Pelo tamanho territorial, é possível prever uma grande baixa de populações civis com o conflito. Não vejo outros países entrando no conflito, pelo menos diretamente, só os Estados Unidos que enviaram porta-aviões para Israel. Além disso, temos países do Oriente Médio que não têm força para entrar no conflito, e tampouco países como a Jordânia, Síria e o Egito que reconhecem a existência de Israel e mantêm canais diplomáticos. É muito mais provável que países com envolvimento direto, como o Irã, que apoia o Hamas e a Rússia, e os Estados Unidos tentem proteger o seu aliado Israel. Quanto aos impactos econômicos da guerra em Israel, o maior temor pode ser um aumento no preço da energia, no caso de uma aproximação da Arábia Saudita ao conflito, que já vinha se distanciando do Ocidente. Então é possível esperar alguma crise no mercado de petróleo, além de estar localizado próximo a rotas de transporte, aumentando custos logísticos. Fio Soares e Alexandre Espírito Santo, da Orama Investimentos, guerra vai impactar investimentos? Fio Soares, chefe de análise de ações. A gente deve sentir o impacto do conflito no petróleo, como o próprio Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, destacou. No ponto de vista da Bolsa de Valores, é bom para os juniores que não têm um cap para venda de petróleo. Para petróleo 4, fica indefinido, pois quanto mais alto, maior a pressão política para assegurar o preço. Com a participação do Irã, isso seria ainda mais difícil e é o impacto mais relevante que detectamos. Alexandre Espírito Santo, economista-chefe. Se o conflito entre Israel e Hamas perdurar e transbordar, afetando outros países da região, pode fazer o preço subir acima de 100 dólares, pois estamos falando de uma região que tradicionalmente tem perfil bélico. Como agravante, tem o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do petróleo global. Se a situação piorar, podemos ver um grande estresse no mercado de petróleo, com implicações sobre a inflação global. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, petróleo eleva juros e dólar. Nesta segunda-feira, 9, os ativos operam em um risk-off day. O petróleo sobe, levando consigo juros, à medida que o dólar se fortalece, bem como minerais raros. Das projeções que ocupam a mídia nesta segunda, a que mais preocupa é a potencial escalada do conflito, restrito por enquanto ao Hamas e Israel, mas que poderia escalar para outras nações islâmicas, como o Irã, ensejando pelo ingresso de aliados de Israel. Grande parte da imprensa chama atenção para como o Irã, que é tanto um grande produtor de petróleo quanto um apoiador do Hamas, irá se comportar frente ao conflito, visto que pode ser a chave para uma escalada da guerra. As comparações do ataque e surpresa do Hamas aos israelenses remontam a grandes conflitos históricos, o que pode trazer consigo projeções de grandes escaladas, mas que por enquanto são como precipitadas. Evidentemente seguiremos monitorando o conflito minuciosamente. Leandro Petrocas, diretor de Rissarte e sócio da Quantzit, alta do petróleo hoje e outros setores impactados. Logo na abertura desta segunda-feira, 9, as ações do setor de petróleo abriram subindo com a forte alta do petróleo lá fora. Se petróleo escalar, vai gerar pressão inflacionária, ou seja, títulos prefixados tendem a sofrer se houver alta nos juros. Embraer, EMBR3, é um papel que pode subir, pois se a guerra em Israel escalar, pode surgir uma necessidade de jatos e caças. Podemos ver dólar e juros subindo também, o que é comum em cenário de risk-off. Essas duas classes de ativos costumam se valorizar em cenários de incertezas. Frigo e agro, em um primeiro momento, não devem sofrer impacto, somente se a extensão do conflito for para outros países. O petróleo é uma commodity diretamente afetada pela região do conflito. Já os grãos, por exemplo, não teriam impacto significativo, porque a região não tem relevância nesse setor. André Meireles, diretor de alocação e distribuição da Invest Smart XP. Preocupação mais especulativa refletida no preço das commodities. O conflito iniciado no último final de semana pode impactar os mercados financeiros. além da questão humanitária que deixa todos estarrecidos. A região é importante para a produção de petróleo, principalmente países como Irã, Iraque e Arábia Saudita que reúnem quase 20% da produção diária da commodities. Portanto, o mercado irá acompanhar de forma muito próxima a participação desses países no conflito. Até o momento, não há indicação de que houve qualquer mudança no fluxo de petróleo da região, portanto temos apenas uma preocupação mais especulativa refletida no preço das commodities com a possibilidade de escala do conflito. Além disso, importante avaliar se haverá paralisação das atividades produtivas em Israel, dado que o país é exportador de produtos utilizados em fertilizantes. Outro ponto importante são os acordos geopolíticos que podem ser revistos ou cancelados dado a intensidade, continuidade e ampliação do conflito. No primeiro momento é natural a fuga do capital mais especulativo para ativos considerados mais seguros, como ouro, dólar e títulos americanos. Com uma percepção melhor dos impactos do conflito, esse movimento pode arrefecer e os mercados podem voltar a precificar os fundamentos ligados à economia mundial. O que aconteceu em Israel? Em ataque e surpresa neste sábado, 7, o Hamas invadiu o Estado de Israel. Em três frontes, pelo mar, terra e ar, o grupo que controla a Palestina invadiu em grande escola na que foi considerada uma das maiores ofensivas contra a nação judaica nos últimos anos. A invasão aconteceu por meio de milhares de foguetes contra Israel, enquanto dezenas de combatentes invadiram comunidades israelenses cruzando a fronteira. O Estado de Israel, que logo em seguida retaliou com ataques aéreos. O conflito que foi intensificado neste último 7 de outubro foi comparado aos atos terroristas do 7 de setembro de 2001 nos Estados Unidos por um porta-voz das Forças Armadas do país. Ao todo, estima-se que o número de mortos em Israel já somam mais de 700 pessoas, sendo que 260 delas estavam em uma festa rave que acontecia durante o momento do ataque. Já em Gaza, a autoridade palestina afirmou que cerca de 511 pessoais morreram após Israel ter revidado. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que a Palestina pagará um preço sem precedentes pela ofensiva e declarou o estado de guerra em Israel. Então pessoal, que Deus tenha piedade do povo dessa nação. O que devemos fazer é só orar e pedir a Deus que essa guerra se acabe o mais rápido possível, infelizmente em uma guerra, não há vencedor. Pessoal, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários e já deixa seu like. Muito obrigado a todos, grande abraço e até mais pessoal! Obrigado!